Olá, tudo bom com vocês? Olha quem voltou. Estou aqui mais uma vez pra deixar vocês informados sobre os bastidores do filme de Teen Wolf. Sim, vai rolar. Não sei se vai rolar. Mentira, vai rolar sim, mas é um filme que já tem tanta polêmica, mas tanta polêmica, mas tanta polêmica que eu fico até tonta. E olha, não é por nada não, mas eu acho que até o lançamento do filme, pelo menos mais 10 polêmicas deve sair. Pelo menos é o que tá aparentando. Mas recentemente eles confirmaram, apareceu de um personagem que certamente vai bugar a sua mente. Pelo menos euzinha, quando eu vi o nome desse personagem, eu vi o ator, eu fiquei igual meme da Nazaré tentando fazer cálculos como isso é possível e o que vai rolar nessa história. Mas confesso que isso me deixou um pouquinho ansiosa e já tenho teorias porque eu sou dessas. Então tá ligado, né? Se você gosta de Teen Wolf, esse canalzinho aqui é pra você, tá? Então se inscreve se você ainda não é inscrito, se você acha que tá inscrito, dá uma conferida. E isso realmente está, porque o YouTube só Jesus Cristo na causa. Aproveita e clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mas chega de conversa e bora falar sobre o Lobinho Adolescente. Bom, no último vídeo que eu fiz aqui pra vocês a respeito deste filme, inclusive se você ainda não viu, clique nos cards. Eu falei a respeito da polêmica sobre a atriz Arden Cole, que não estará no elenco deste filme. Sim, a nossa Kira não vai retornar. E se retornar da forma que eles estavam querendo, outra atriz possivelmente vai interpretar a personagem. Pois é. Nesse vídeo também falei a respeito do Dylan O'Brien, conhecido também como amor da minha vida, meu ator favorito. Amor da minha vida, mais uma vez. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é gostoso, ele é tudo. Nesse canal eu não aceito ninguém falando mal de Dylan O'Brien, ok? Ok, estamos entendidos. Mas o Dylan, infelizmente, também não estará no filme. Sim, eu sei, é meio estranho pensar em um filme de Teen Wolf sem o Styles. Mas até o momento o Dylan não tinha ainda falado a respeito, mas agora ele falou. Então vou ler aqui um pouquinho pra vocês a respeito dessa coisa. A série não poderia ser mais querida por mim. Foi a primeira coisa que fiz e conheci muitas pessoas extremamente queridas. Participar do filme foi algo que tentei fazer funcionar, mas tudo aconteceu muito rápido. Nós realmente não sabíamos o que estava acontecendo e eles meio que jogaram para nós. O que está ok, porque todos amamos a série. Estávamos tentando descobrir um jeito. Decidi que a série foi deixada em um lugar muito bom pra mim e ainda quero mantê-lo lá. Desejo boa sorte a eles e vou assistir na primeira noite em que for lançado. Mas não participarei. Basicamente, o que conseguimos entender com tudo isso que o Dylan falou e sobre outras notícias também é que esse filme está sendo feito às pressas. Eu tenho um sentimento, tá? É uma opinião pessoal, que não teve uma boa administração. Eu acho que com todas as notícias, com tudo que rolou, realmente parece que a Paramount Plus está querendo, assim, lançar esse filme o mais rápido possível, não tendo cuidado com o que eles estão fazendo e isso gera uma grande preocupação. Eu acho que eles estão correndo pra que esse filme seja lançado, assim, esse ano porque eles também querem lançar logo a série. Sim, nós teremos uma série derivada de T. Wolf que a gente também vai falar a respeito nesse vídeo. Eu acho que isso que o Dylan falou a respeito deles terem meio que jogado pros atores que esse filme ia acontecer. É uma prova disso. E a gente tem que entender também que os atores, eles têm as suas agendas, eles têm outras produções, eles têm outros trabalhos. Então, o bagulho não é assim. Não é tudo bem, gente. Então, vai ter um filme de T. Wolf, já que o seu personagem é extremamente importante, você vai ter que participar, tá bom? Tá bom. Não, não é assim. Eles têm outras gravações, eles têm outras coisas, eles têm que remanejar as coisas e fazer ou não acontecer, entende? E querendo ou não, eu não sei se vocês acompanham o trabalho do Dylan, mas ele está em constante gravação. O cara tá sempre trabalhando, ele sempre tá em algum filme, ele sempre tá em alguma coisa e eu acho isso incrível. Afinal de contas, ele é um atorzão e ele merece. A gente tem que colocar em mente que isso pra eles, apesar de eles gostarem da série e respeitar a trajetória dos personagens, né? Todos os atores falam dos personagens com muito carinho, normalmente. Isso, ao mesmo tempo, é uma coisa profissional pra eles. Então, tem que ver contrato, tem que ver salário, tem que ver horário de gravar, tem que ver quanto tempo vai durar a gravação. Então, não é simplesmente assim, tipo, ah, o Dylan gosta do Stiles, então ele é obrigado a aparecer. Assim como os outros atores também. Não, não é assim que funciona. Então, eu fiquei chateada, confesso, de não ver o Stiles novamente. Mas, cara, eu tenho 27 anos na minha cara. É óbvio que eu entendo e é óbvio que eu não vou ficar com raiva do Dylan por conta disso. E eu fiquei chateada de ver alguns fãs, entre aspas, porque pra mim não são fãs atacando o garoto por causa disso, gente. Não, pelo amor de Deus, não ataquem o Dylan. Ele sempre falou de Tim Wolf com muito carinho. Ele sempre falou do Stiles com muito carinho. E eu acho que ele foi respeitoso também. Ao falar que não vai participar, ele disse que sim. Ele deixou a série em um momento bom pra ele. A série terminou em um momento especial pra ele. E ele vai manter lá. Ou seja, a memória sempre estará viva. E ele vai continuar amando Tim Wolf. Vai continuar amando o Stiles. Ele é amigo de muitas pessoas do elenco, né? O Tyler Posey, por exemplo, é o melhor amigo dele na vida real. Os dois estão ali, né? Sempre em contato. Então, gente, vamos saber respeitar o espaço das pessoas, entendeu? Por favor. Eu sei que o Stiles é um personagem muito importante. E marcou a vida de muita gente. Eu acho que muita gente também, quando assistia Tim Wolf, eram adolescentes. E hoje são adultos. Assim como os atores também, né? Eles cresceram, eles amadureceram. E eu fico muito feliz de ver eles crescendo profissionalmente. Mas se você não quer assistir o filme, até mesmo por conta das polêmicas, eu entendo muito. Eu também fico me perguntando se eu vou assistir mesmo. Então, é melhor você não assistir, caso você não queira. Mas, enfim, gente. Estamos entendidos. A gente já sabe por que o Stiles não vai aparecer. Todo mundo vai respeitar o espaço do Dylan. Por que ele não quer aparecer? Por que ele não vai aparecer? Então, tá tudo certo. Não quero ninguém xingar nesse garoto aqui, não. Vocês vão se ver comigo, hein? Porque, olha, olha. Eu já fico nervosa quando falo mal. Ó, não pode falar mal do Dylan pra mim, que eu fico puta. Mas, enfim, isso também me trouxe uma certa curiosidade, né? Sobre o que eles vão fazer com a história do Stiles. Afinal de contas, ele é, sim, um dos personagens mais importantes dessa história, né? Ele é ali o melhor amigo do Scott. O Stiles sempre roubou a cena em vários momentos. É claro que todos os outros personagens também têm as suas importâncias, né? O Scott vai estar na série. Seria muito estranho se ele também não estivesse no filme. Então, né? Enfim. Mas eu fiquei curiosa, porque a Lydia, que terminou a série com o Stiles, ela está no filme. Mas o Stiles não está. Então, será que ele estará viajando a trabalho? Será que ele estará em casa cuidando de seus filhos, né? Enquanto a Lydia vai lá lutar contra as forças do mal? Vai ser engraçado. Porque, assim, no filme, eles não vão simplesmente não colocar o Stiles e fingir que o personagem não existiu. Eu acho que não existe essa opção. Eles vão ter que colocar alguma justificativa pra ele não aparecer. E eu tô curiosa pra ver o que eles vão falar. Só espero que eles não venham com graça falar que Lydia e Stiles não estão juntos. Que aí, olha que aí, eles vão se ver comigo, viu? Tinha o Wolf voltar depois de tantos anos, depois de tanto sofrimento, pra Stiles ficar junto. E aí volta no filme pra falar que eles terminaram. Ah, não. Aí vão se ver comigo. Mas se você acha que as polêmicas do filme acabaram por aí... Não. Não acabou, não. Agora, a gente também tem outro ator que não é uma polêmica tão grande, mas que os fãs ficaram chateados aí com o acontecido. Estou falando do ator Cody Christian, que interpreta o Theo na série. Um personagem ali que divide opiniões, a galera odeia e ama, mas eu acho que a maioria ama o Theo, com certeza. Acontece que o ator confirmou que ele não vai participar do filme, mas, ao contrário do Sr. Dylan O'Brien, ele não vai participar do filme porque ele não foi convidado mesmo, no caso, né? Ele deixou muito claro que ele gostaria muito de estar participando deste projeto, mas que ninguém entrou em contato com ele até então. Então, ele deixou a linha aberta, ele deu a entender que sim, ele quer participar, só basta convidar. Então, o que eles estão esperando? Não sabemos. É claro que, depois dessa repercussão, principalmente pelos fãs xingarem bastante a respeito disso, pode ser que eles acabem convidando o ator pra participar do filme e coloquem aí o Theo na história. Não sei se vai rolar. Eu acho que não. Eu acho que não vão convidar ele. O que é triste, né? Afinal de contas, os fãs ficaram ali meio que revoltados porque logo quando anunciaram que o filme ia rolar, muita gente já ficou esperançoso, falando que, meu Deus, finalmente eles vão colocar o Liam e o Theo juntos. É um casal que nunca foi um casal, mas que a galera shipava bastante. Então, a galera tinha aí essa vontade de fazer acontecer ou de pelo menos ver uma interação dos dois novamente, mas pelo jeito não vai rolar, tá, galera? Porém, o ator Dylan Sprayberry que interpreta o Liam, ele foi confirmado na série. Então, pelo menos a gente tem um deles pra poder ficar feliz, né? Agora, a última notícia desse vídeo, não menos importante, é sobre um novo personagem. Não, calma aí. Agora, a última notícia desse vídeo, e não menos importante, é que nós teremos um personagem inédito, mas é um personagem que tem ligação com um personagem que a gente já conhece muito bem. O ator Vince Metz, ele entrou para o elenco do filme de Teen Wolf interpretando o personagem Eli Hale. Você conhece o sobrenome? Sim! Ele é o filho de 15 anos do Derek. Ele é o filho do Derek, mas, meu Deus, como assim? Quem é a mãe? Eu que sou a mãe, eu sou mãe e não sabia, gente. Pelo amor de Deus, o Derek tem um filho. Eu confesso que eles me ganharam nessa. Depois de tudo que rolou com o Stiles não aparecendo, e principalmente com a polêmica sobre a Kira e tudo, me deixou bem chateada com o filme, mas, em relação da história, não falando dos bastidores, mas da história de Teen Wolf, eu fiquei curiosa para saber sobre o filho do Derek. Não vou negar, gente. É fato. É aquela coisa, né? A gente vê as polêmicas, a gente fica chateado, mas, assim, não sei vocês, porém, eu gosto muito do elenco. Então, conforme eles vão divulgando, por exemplo, as fotos dos bastidores, a gente vai vendo o reencontro dos atores, isso vai enchendo o meu coração, assim, porque eu lembro o quanto eu gosto desse elenco. E como o Teen Wolf já fez parte da minha vida em algum momento, quando a série estava passando, eu gostava bastante. É a série que tem os seus erros, mas foi uma série que me marcou muito em momentos importantes da minha vida, assim, uma coisa mais pessoal mesmo. Mas foi uma série muito importante para mim, então é bem complicado você se desvincular, você olhar polêmico e falar, não vou assistir o filme, não quero saber. Aí você vê o elenco reunido, mesmo faltando algumas pessoas, você fica, putz, mas eu amo essas pessoas, e agora? Bom, mas pensando por esse lado, o filho do Derek vai aparecer, então, certamente, nesse filme, a gente vai ter uma história dele, ele vai ter uma certa importância, sim, e eu acredito que ele vai ser um dos principais, inclusive, eu acho que eu sei porque eles colocaram esse personagem, e a gente já fala sobre isso. Mas, na minha opinião, agora o Derek tem que aparecer, né? O Tyler Rocklin, agora, ele é o Superman, mas, o Derek, gente, se o filho do Derek vai aparecer, o Derek tem que aparecer, não faz sentido. Para quem não sabe, o ator ainda está em negociação, aquela coisa de ler contrato, né? Aquela coisa que eu falei para vocês, salário e tudo mais, porém, ele não descartou, ele não falou que não vai aparecer como os outros atores, por exemplo. Então, a gente pode ter esperança, sim, que o Derek vai aparecer mais uma vez para apresentar esse filho dele de 15 anos aí na nossa cara. Inclusive, o ator Inha Bohem que interpreta o Peter, ele também foi confirmado, olha só, reunião de família, que coisa linda. Mas sabe quem eu também queria ver no filme? Eu sei que muita gente não lembra dela, mas como eu gosto muito da atriz, estou com saudade da atriz, eu gostaria de vê-la no filme também, que é a atriz Adelaide Kane que interpreta a Cora, a irmã do Derek. Eu sei que ela apareceu um pouco, mas eu gosto tanto da minha eterna rainha Mary da Escócia, da série Rang, que eu queria ver ela no filme, porque aí já fazia reunião de família completinha, ou quase isso. Mas é claro que sobre o Eli Hale, filha do Derek, como eu disse para vocês, eu já tenho as minhas teorias sobre o motivo dele aparecer. Afinal de contas, nós teremos Wolfpack, eu acredito que esse vai ser de fato o nome da série, que é uma série ali no mesmo universo de Teen Wolf, mas é uma série que a gente tem a sinopse, já falei para vocês aqui em vídeos anteriores, então não serei repetitiva aqui, tá? Então assista todos os vídeos de Teen Wolf deste canal, mas a gente não tem ainda uma ligação direta. Então eu acredito que o filho do Derek, ele apareceu justamente para isso, e eu acredito que ele possivelmente será o protagonista dessa nova série, exatamente por isso que ele vai aparecer no filme. Eu acho que o final do filme pode sim dar uma abertura para o começo da série, entende? Exatamente por isso que a Senhora Paramount Plus está querendo fazer as coisas às pressas para poder divulgar absolutamente tudo, né? Faz muito sentido o filho do Derek para mim ser o protagonista dessa nova série, afinal de contas eles também vão querer chamar audiência, né, gente? É óbvio que eles vão querer colocar alguns personagens aí com o sobrenome que a gente já conhece, tipo assim, ó, a gente tem o filho do Derek como protagonista para os fãs de Teen Wolf trouxas como eu assistir a série, igual fizeram com o Legacy, sabe? Legacy, aquela série que colocaram Hope Michelson, sendo que é filha do Klaus Michael, sendo que as outras séries que colocaram a gêmea Saltman que é filha da Laura, que é filha da Caroline, para a gente que é trouxa assistir Legacy, então eu acho que o mesmo vai acontecer com o Teen Wolf, tá? Mas eu acho que se eles trabalharem bem, direitinho, podem fazer sim um bom trabalho, mas aí também fica uma pergunta para vocês, como serão os efeitos especiais? Hã? Como vocês acham que vai ser os efeitos especiais nesse filme de Teen Wolf nessa nova série? Será que a grana que eles vão ter para fazer é maior? Será que eles vão manter os efeitos ruins só para manter a memória da série ali viva? Ou será que o negócio vai avançar? Estou muito curiosa para ver Scott como um lobisomem novamente agora em versão de filme, ver se evoluiu, ver como que vai ser tudo. Enfim, gente, eu estou ansiosa para o filme, mas ao mesmo tempo eu não estou. Ao mesmo tempo eu fico que bosta, para quê? Que vai fazer o negócio sem o Stiles? Sem o Stiles não vai ter história. Aí eu vejo uma foto da Alison com o pai, com o Jackson, com todo mundo, com a Lydia. E eu fico, ai meu Deus, queria vê-los novamente. Essa é a vida de fã, né gente? Fazer o quê? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou aqui fazendo meio que uma cobertura do filme de Teen Wolf e eu atraso um pouquinho nas notícias, mas eu trago. É o que importa, né? Então já sabe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão sempre lá tentando falar com vocês e com novas notícias de Teen Wolf deste filme maravilhoso, só que não. Eu venho aqui contar pra vocês, tá bom? Então fique de olho no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!